É o 7 né porra, 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 é o 7 né porra Olha só menina, tu vai passar mal, esse é o DJ 7, o DJ sensacional Ei, ai caralho porra, ai caralho porra, no baile do DJ 7 tá lotado de cachorro Ai caralho porra, ai caralho porra, no baile do DJ 7 tá lotado de cachorro Movimento que essa novinha faz pro server mó bacana Ela pula na cama, pula na cama, pula na cama, pula na cama, novinha sacana Ela pula na cama, pula na cama, pula na cama, pula na cama, pula na cama Pula na cama, novinha sacana, pula na cama, pula na cama Ah 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 ah, é heré, ah ah ah, é heré No baile do DJ 7 é o verdadeiro cabaré, ah ah ah, é heré Ah 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 ah, bota as botas do ar, mão no chão, vem engatando a macha Ah 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 ah, bota as do ar, mão no chão, vem engatando a macha Tira um pouquinho pra chupar, depois bota de novo na chota Vai no tiro e bota, vem no tiro e bota Vai no tiro e bota, vem no tiro e bota Tira um pouquinho pra chupar, depois bota de novo na chota Vou socando com amor, com raiva, vou te machucando Essa dá pra comer beijando É o 7 né porra, é o 7 né porra Tu vai passar mal, esse é o Didi 7, o Didi sensacional